E já vou convidar para iniciar nossa discussão a doutora Maria Cristina Isar, que é médica, cardiologista e presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Ela vai falar um pouquinho a respeito de quais as melhores estratégias para prevenção do AVC. Doutora Maria Cristina, muito obrigado por estar presente e que é vontade para utilizar a fala. Bom, boa tarde. Eu cumprimento a todos e todas e agradeço imensamente o convite. Fico realmente visongeada em participar desse fórum. Eu sou cardiologista, eu trabalho na prevenção cardiovascular, com dislipidemias e fatores de risco, e a gente acaba atendendo, sim, os pacientes com infarto e com AVC. Mais infarto do que AVC, mas nós temos ambos, né? Eu gostaria de compartilhar alguns slides, é possível? Também fiquei muito emocionada com as falas dos meus antecessores, né? Especialmente as histórias da Patrícia e da Tacira, né? Bastante comoventes. Vocês estão vendo os meus slides ou não? Só um minutinho, peraí. Estão vendo? Agora sim, professora. Tá. Muito bem. Então, antes de falar das estratégias, eu vou pontuar esses meus potenciais conflitos, mas não há nenhum conflito nessa apresentação, né? Vou dar alguns dados do Global Burden de 2019, né? Que ocorreram 12,2 milhões de casos incidentes de AVC no mundo, 101 milhões de casos prevalentes de AVC, 143 milhões de anos de vida saudável perdidos em decorrência do AVC e 6,5 milhões de mortes por AVC, isso globalmente. Ele permaneceu ainda como a segunda causa de morte no mundo, né? Das mortes totais e a terceira causa de morte incapacidade, como o Elton falou. E o número absoluto de casos incidentes de AVC aumentou em 70%. AVCs prevalentes aumentaram em 85%. Mortes por AVC aumentaram em 43% e os anos de vida saudável perdidos devidos ao AVC também aumentaram em 32%. Quer dizer, é isso provavelmente em decorrência a incidência do envelhecimento da população, né? Você tem maior oportunidade de se expor e conviver com os fatores de risco relacionados ao AVC. Nesse mesmo período, a incidência da AVC ajustada por idade, de modo geral, diminuiu em 17%. Quer dizer, se globalmente, em números absolutos, ela aumentou, mas relativos e ajustada por idade, houve uma diminuição de 17%, a mortalidade diminuiu em 36%, a prevalência diminuiu em 6% e os deles reduziram em 36%. Naqueles indivíduos com menos de 70 anos, as prevalências aumentaram em 22% e a incidência aumentou em 15%. Mortalidade por AVC ajustada por idade foi 3,6 vezes maior no grupo de baixa renda e isso é importante, pelas inequidades, pelas disparidades que a gente vai encontrar e que ficou muito claro nas falas aqui das diferentes oportunidades de receber um tratamento, um atendimento adequado e no tempo, no menor tempo possível, né? Então, maior nos grupos de baixa renda do que naqueles de alta renda. As taxas deles por AVC também ajustadas a idade foram também 3,7 vezes maiores nos de baixa renda comparados com os de alta renda. O AVC isquêmico correspondeu a 62% de todos os AVCs incidentes em 2019, enquanto hemorrágico 27,9% e hemorragia subaracnoide 9,7%. Então, tem aí em milhões o número absoluto disso, que é bastante impressionante. E quando a gente pensa nos fatores de risco, porque quando o AVC está instalado, é uma situação, mas aquilo que foi comentado, como é que nós vamos fazer para prevenir o AVC? Então, o principal fator associado ao AVC é a pressão arterial sistólica elevada. Os dados também do Global Burden Globais, não Brasil, contribuíram, porque a gente tem o Estatística Brasil, mas ele não está atualizado para o AVC com os últimos dados. A pressão arterial sistólica elevada contribuiu para 79,6 milhões de deles, ou 55% do total de deles por AVC. O índice de massa corpóreo elevado, que seria o segundo responsável, 34,9 milhões ou 24,3% de anos de vida saudável perdidos. Depois vem a glicemia de jejum elevada, com 28,9 milhões, representando 20%. E entrou um novo fator de risco, que até foi comentado antes do início da nossa aparição no ar, que é a poluição. Na verdade, não a poluição, a gente estava falando das consequências dos desequilíbrios ambientais, mas a poluição por material particulado, responsável por 28,7 milhões ou 20% dos deles. E, por último, relacionado ao tabagismo também, 25,3 milhões ou 17,6%. Então, aqui já temos uma ideia de como podemos prevenir o AVC com base nesses dados. Aqui a gente tem um mapa que mostra, no quadro superior, todos os AVCs e no inferior, os AVCs de etiologia isquêmica. Então, aqui, ajustados por idade, país e tipo de AVC em ambos os sexos, a gente vê que o Brasil, aqui para todos os AVCs, assim, pelas cores, é como um tipo um mapa de calor, ele representa uma posição intermediária, considerando aqui alguns outros países do mundo, né? E o esquêmico também, né? Quando a gente parte para o AVC hemorrágico, é um pouco menor do que o esquêmico e tem também a hemorragia subaracnoide, né? Isso... Quando a gente vai olhar a incidência, a prevalência, a mortalidade e os anos de vida perdidos, né? A gente observa que os países da América Latina, não está por país, mas por região, seria esse roxinho mais claro. Então, para a incidência, vem caindo, a prevalência também, a mortalidade também, mas os números ainda são assustadores. Isso aqui de 1990 a 2020. Um dado importante, e esse é um dado Brasil, que é da Estatística Cardiovascular Brasil, publicado pela doutora Glaucia no início deste ano, né? A gente observa que no ano de 2021 foi um ano atípico, né? Nós tivemos a COVID como a primeira causa de morte no nosso país, tanto em homens como em mulheres. A doença coronária como a segunda e a terceira, a doença cerebrovascular em homens. Nas mulheres, essa situação se inverteu. As mulheres ficaram nesse ranking com a doença cerebrovascular, ocupando o segundo lugar, a doença coronária, em terceiro lugar, seguida de outras condições que levaram à morte, né? Esses são dados do Ministério da Saúde, né? Sistema de Informações Hospitalares do SUS, né? Quando a gente vai olhar para os fatores de risco que estavam relacionados aos deles, né? Associados ao AVC, a mesma coisa aqui, para ambos os sexos, quando a gente fala todos os tipos de AVC, os AVCs de causa isquêmica, a gente vê que o Brasil ocupa uma posição intermediária. Quando a gente vai falar especificamente dos fatores de risco, a gente tem no primeiro quadro, no quadro superior, todos os tipos de AVC e aqui os isquêmicos. Eu coloquei esse quadradinho aqui, esse retângulo e essa setinha para mostrar que aqui são a região da América do Sul, América Latina e América do Sul. E os fatores principais relacionados são aqueles que a gente mencionou. A pressão arterial sistólica elevada, o índice de massa corpórea elevado, a glicemia de jejum alterada, há o material particulado e o tabagismo, né? Isso tanto para AVC total como para AVC isquêmico e não muda muito, né? Para hemorragia intracerebral e hemorragia subaracnoide, né? Quando a gente olha para todos esses fatores de risco individualizados e por cores, no verde mais claro seria o AVC isquêmico e aqui nesse verde intermediário, hemorragia intracerebral, também são os mesmos fatores que aparecem. Então nós temos que trabalhar com esses fatores de risco, claro, com todos os fatores de risco cardiovasculares, mas principalmente com esses fatores de risco. Que existe sim uma linha de cuidados, né? Para o tratamento do AVC, um dia agora, 29 de outubro, para se estar promovendo mais ações, especialmente de acesso, porque protocolos existem do atendimento inicial, da regulação, da transferência, confirmação diagnóstica em centros especializados e um planejamento terapêutico, tanto no AVC agudo como no AVC crônico. Mas e a prevenção primária? Como é que nós vamos abordar, né? Então, aqui estão elencados os dados do próprio Ministério da Saúde, quais são os principais fatores de risco relacionados ao AVC. Então temos que trabalhar com eles e quando a gente vai ver também no site como prevenir, é controlar os fatores de risco e essa é a pergunta de milhões de dólares, né? E eu acho que, na minha opinião, não só na minha, né? A gente tem que trabalhar com o controle global dos fatores de risco. O American Heart, tanto voltado para a doença isquêmica como para o AVC, o lema do American Heart é Fighting Stroke and Heart Disease, né? Então, combater, lutar contra o AVC e o infarto do miocárdio, o ataque cardíaco. Então, o principal, uma dieta adequada, atividade física adequada, controle da glicose, controle do peso, controle dos lípides plasmáticos, da pressão arterial, o combate ao tabagismo e horas apropriadas de sono, um sono reparador, né? Não é só número de horas, mas um sono reparador. E aqui foi incluído um novo, um nono fator que realmente é a poluição ambiental. Eu, como um exercício, eu fiz o meu ontem, né? Eu usei todos os, todo ano que é um formulário online, é bem bacana, se alguém tiver interesse, posso compartilhar o link. Então, eu estava com a maior parte das coisas controladas, mas eu tomo uma medicação para o colesterol, então ele me deu um alerta para eu controlar o meu colesterol. Eu não durmo todas as horas que eu precisaria dormir, infelizmente, né? Gostaria até de dormir mais, mas a gente trabalha muito. Então, esses dois fatores, ele me chamou a atenção. Eu estaria no percentual 88,8% de 100 o meu score, né? Existe um trabalho muito interessante da própria American Heart, que ele compara indivíduos, assim, eles pegaram esse score e aplicaram naquele grande registro em Keynes, né? Um registro de norte-americano, né? E que eles viram aqueles indivíduos com score baixo comparado com score alto e viram que era possível fazer com que o relógio andasse para trás, que a idade biológica daqueles indivíduos melhor controlados, ela podia ser seis anos, em até seis anos menor do que a idade cronológica daquele indivíduo, do que a própria idade, né? A idade cronológica, a idade real dele, não a biológica. Quer dizer, você faz o cronômetro do seu organismo andar para trás. E como é que a gente faz essa mágica? Eu acho que temos que atuar em vários planos, né? Primeiro, a comunidade. Primeiro, esclarecer a população sobre a existência dos fatores de risco, sobre o risco do AVC, quais são os fatores relacionados, que isso tenha campanhas nacionais efetivas, que a gente tenha que realmente mudar o pensamento comum, né? Educar profissionais de saúde, não só médicos, eu acho que é fundamental a parceria com o enfermeiro e com o farmacêutico, que eles, muito mais do que o médico, eles estão ali sempre, eles não transicionam tanto de serviços, não mudam de plantões, eles são fixos, eles fazem uma carreira, o médico não, ele fica mudando, quando surge uma outra oportunidade, ele larga aquele vínculo, aquele hospital, e nós não conseguiremos nada se não tivermos a participação de vários stakeholders e principalmente os gestores públicos para fazermos uma política aqui, não de tratamento, mas de prevenção do acidente vascular cerebral, seja ele isquêmico ou hemorrágico. E um outro aspecto muito importante que já foi comentado, é que infelizmente nós temos uma grande dificuldade no acesso, não são todos que têm o acesso com a mesma facilidade, né? Nós temos iniquidades no acesso e existem determinantes sociais de saúde, uma série de aspectos que eu não sei se será possível discutir aqui, esse é o meu último slide, mas que é fundamental que a gente trabalhe essas iniquidades para que nós tenhamos para todos, né? e todas, a oportunidade de fazer uma boa prevenção e também, quando ocorrer o AVC, o tratamento imediato. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Sra. Maria, você trouxe aspectos que vão ser fundamentais, que a gente vai discutir certamente muito em nosso debate, ao final das exposições, a questão da poluição do ar como fator de risco, que tem ganhado, né? É assim, cada vez mais destaque, o estudo do GBD mostra isso, né? Que para o mundo é o principal fator de risco, superando até o tabaco, então traz, assim, importantes, né? Assim, insights para a gente pensar as políticas de prevenção, não só do AVC, mas o conjunto das outras doenças crônicas que têm fator de risco relacionado, né?